É um prazer muito grande, é o Brasil de uma responsabilidade igualmente enorme, o Brasil assinar esse termo de compromisso com o PISO e passar a fazer parte do Conselho Diretor do PISO. A OCDE é uma instituição em que a renda per capita dos seus habitantes é em torno de três vezes, mais de três vezes superior à renda per capita do povo brasileiro. Os investimentos em educação da OCDE, quando a gente olha o investimento por aluno, também é mais de três vezes proporcional ao PIB per capita, ao investimento, ao esforço que o Estado brasileiro faz na educação pública. E nós partimos de um patamar bastante baixo, tanto em termos de acesso à educação, historicamente uma parcela importante da nossa população foi excluída do sistema educacional, quanto especialmente na evolução da qualidade da educação brasileira. Todos os indicadores nossos mostram um forte progresso em termos de inclusão nos últimos 20 anos e também em termos de evolução da qualidade da educação brasileira. Mas nós temos muito trabalho ainda, muita lição de casa a fazer. O último estudo da OCDE mostra que o Brasil, entre os países analisados, é o país que maior esforço o Estado está fazendo em termos de investimento na educação. Nós investimos 18,12% do nosso orçamento em educação. A média da OCDE é 12,3%. Tanto o Brasil está fazendo um esforço muito grande. No dia de hoje, é simbólico também, com a conclusão do leilão de Libra, nós daremos um salto extraordinário nas próximas décadas em termos de recurso de recurso novo para a educação, que é a vinculação de 75% das receitas dos royalties e 50% do fundo social que irão para a educação brasileira. No ensino médio, que é onde o PISA analisa, são jovens com 15 anos de idade, nós, nos últimos 20 anos, aumentamos 120% a presença de jovens que estavam fora do ensino médio. O Brasil colocou cerca de 5 milhões de estudantes na escola nesses 20 anos. Esse esforço de massificação no ensino médio não foi acompanhado de uma evolução na qualidade. E, por isso, o ensino médio é uma das nossas maiores preocupações. E, igualmente, difícil é você comparar, por mais que a gente tenha que olhar o PISA, para além de comparação entre países, ele tem uma dimensão de comparação, é o desafio do país estar participando ativamente de um indicador que nós sabemos quais são as nossas dificuldades. Mas o Brasil tem que encarar as suas dificuldades. Nós temos que ter coragem de saber que nós ainda temos um longo caminho a percorrer e continuar esse esforço de, apesar de partir de um patamar baixo, nós temos um país que vem crescendo fortemente em todos os indicadores que digam respeito à educação, especialmente o desempenho. Esse ano, nós vamos ter a matemática, é uma área bastante difícil. Esperamos também continuar com forte progresso. Vamos aguardar, no início de dezembro, teremos aí os resultados finais. E nós temos, no IDEB, onde a gente analisa a proficiência em matemática e português. E agora vamos introduzir também as ciências. Esse ano ainda não como o índice, mas já vamos fazer o exame de proficiência em ciências. Nós também analisamos o fluxo. E a nossa meta é chegar na média da OCDE em 10 anos, que é 6. A meta é 6. Nos anos iniciais, nós estamos muito acima da meta que nós planejamos, já estamos com a nota 5. Mas o ensino médio é onde mais lentamente está evoluindo a média. Porque ele carrega os problemas da educação do passado e as dificuldades da massificação do ensino. Então, estamos assinando o PISA, sabemos da responsabilidade do desafio. E nós temos várias outras parcerias com a OCDE importantes. Nós estamos também participando do TALES, que é a Pesquisa Internacional sobre Ensino e Aprendizagem. Que analisa, principalmente, o ambiente de aprendizagem, as condições de trabalho nas escolas. Como é que são as condições de trabalho dos professores. Existe também um convite para a gente participar. Nós vamos fazer esse ano um fórum ministerial sobre as habilidades não cognitivas, com a OCDE. Que é um grande desafio da nova educação. Como é que você avalia, como é que você mede, como é que você interpreta o desenvolvimento das habilidades não cognitivas na escola. Então, está tentando construir uma metodologia internacional. É uma preocupação. E nós vamos ter um seminário em março das habilidades não cognitivas. E também há um convite, ainda não estamos totalmente definidos, mas estamos trabalhando nessa direção. Principalmente, nós dependemos do IBGE, de participar do PIAAC. Que mede as habilidades, as competências dos adultos. E ao medir as competências dos adultos e analisando como é que os jovens estão, nós temos como é que é o fílmeo de um país. Nós temos países, por exemplo, que quando se mede os adultos ainda estão muito baixos, mas quando se analisa os jovens estão muito bem posicionados. E outros países que estavam muito bem posicionados pelos adultos, não estão tão bem posicionados hoje em relação aos jovens. Então, o Brasil sabe que provavelmente deverá estar melhor as nossas competências entre os jovens. Mas também avaliar a competência dos adultos, que é importante em termos de produtividade, de avaliar a nossa capacidade de produção. Um dos esforços grandes que nós estamos fazendo é o Pronatec, com 4 milhões e 600 mil matricos. Então, vamos assinar o nosso compromisso de adesão ao Conselho Diretivo do PISA. E depois vamos dar seguimento à nossa coletiva, tratando do Enem. Obrigado. 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 Então nós vamos fazer agora aqui uma apresentação sobre o Enem, o andar da carruagem. Eu queria saudar também, aqui está o nosso pessoal do Inep, eu vou fazer uma avaliação aí como é que estão os andamentos do Enem e que começam as provas, então, nesse final de semana. Bom, vamos lá, Marcos. Nós já entregamos 99,98% dos cartões de inscrição para os nossos estudantes, 7.173.574. Entregamos para 99,98%. A devolução, nós tivemos 53.551 cartões devolvidos pelo correio. E tivemos que nos debruçar, principalmente, por bem, a central que não havia, o número da casa não estava correto ou o endereço era insuficiente. Desses 53.551, nós enviamos e-mail para todos que tinham o e-mail cadastrado. Então não tínhamos instrumento direto de acesso à residência, então, confirmando, mandamos o cartão de inscrição por e-mail. Desses 53.551, 97% receberam as mensagens por SMS. Então, nós confirmamos que eles estavam inscritos por seu cartão de inscrição, que é indispensável para ele poder participar da prova. Sobraram 1.863 que não tinham celular, que não cadastraram o celular. Desses, 795 acessaram o sistema pela internet, ou seja, eles mesmos tomaram a iniciativa. Portanto, o nosso problema, hoje, são 1.068 estudantes, 2%, que não receberam o cartão de inscrição, não acessaram pela internet, não deram o endereço correto e não têm endereço de SMS, que não possuem celular. Então, o apelo que nós fazemos é que eles busquem acessar pela internet, como a maioria dos estudantes já o fizeram. É um percentual muito pequeno, considerando que nós estamos falando de 7.173.000, mas nós queremos trabalhar para que ninguém tenha problema com o seu cartão de inscrição. Então, 99% é 2% dos 53.000, não é 2% total, é 2% dos 53.000 que não tinham recebido o cartão. Do total é 0,00000, mas como nós temos uma presidenta que gosta de tudo na nona casa decimal, nós estamos trabalhando na nona casa decimal. Então, são 1.068 de 7.173.000, portanto, 99,98% já receberam, né? 0,02% apenas. Bom, não é significativo, mas nós vamos continuar com o apoio da imprensa, chamar a atenção daqueles que não receberam, talvez através do rádio, da televisão, do jornal, da internet, eles possam se lembrar, porque eles entram no portal da internet e imediatamente terão o cartão. Bom, no planejamento estratégico, nós temos lá mais de 3.600 pontos de atenção, nós não temos nenhuma ação em atraso. Vocês podem ver que todos os itens foram executados, não tem nenhuma ação em atraso. Temos ainda ações a executar, por exemplo, a distribuição das provas, enfim, toda a estrutura operacional do exame. Mas não há nenhuma ação planejada em atraso, nós estamos exatamente dentro do que planejamos, com bastante segurança em relação ao trabalho que foi feito. Nós tivemos uma atualização de um problema que tem nos preocupado desde o início pela experiência do Enem passado, que é o número de gestantes, com a possibilidade de parto que cresce cada vez que a gente faz uma nova checagem, são 712 gestantes com possibilidade de parto entre 20 e 31. Então, nós entramos em contato com a Secretaria de Educação de 351 municípios, onde estão essas gestantes, que alguns grandes municípios têm mais de uma, e a estrutura de saúde do município está acompanhando e atenta a possibilidade de apoio. Nós fizemos contato telefônico, mapeamos os hospitais, mais provas, local de prova, e temos um profissional de saúde no local de prova, à disposição, caso seja necessário. Nós tínhamos na Pâmela lá uma enfermeira na escola, mas, desse ano, nós planejamos também essa possibilidade. E outros problemas de saúde, mas essa é a demanda mais expressiva. Em relação à redação, eu quero reafirmar, o que nós já dissemos, que nós temos aquela comissão de especialistas, com nove doutores de notório saber, que fez todo o estudo e as pesquisas sobre a matriz de correção. E são os grandes nomes que trabalham nesse tema nas universidades brasileiras. Eles participaram do edital, da capacitação dos supervisores e corretores, na forma de mesa redonda, e elaboração de artigos e videoaulas para ajudar todo o trabalho de correção. Nós tivemos a publicação do guia, tivemos a ampliação da capacitação presencial e à distância de 136 horas de trabalho com os corretores aprovados. Nós tivemos um teste também para aprovar os corretores, descartamos os que não estavam devidamente habilitados. E fizemos o ajuste pedagógico. Nós instituímos os coordenadores regionais para aprimorar o monitoramento da correção. Como eu disse para vocês, nós monitoramos em tempo real a correção. Qualquer desvio na correção em tempo real, o corretor pode ser afastado, substituído por um terceiro, e encaminhar imediatamente a prova para um terceiro corretor independente. São dois independentes, o terceiro corretor, quando a discrepância da nota, eu já expliquei para vocês, nas cinco competências exige, ou, em última instância, a banca de corretores. Nós vamos ter maior rigor no monitoramento da correção, para garantir qualidade e isonomia ao processo, e vamos eliminar os corretores com desempenho abaixo de 7, que eu mostrei para vocês. São 33 competências que a gente analisa em tempo real no desempenho dos corretores. Nós aumentamos fortemente a equipa de avaliadores, eram 5.600 corretores, foi para 8.400 este ano. Supervidores eram 230, foi para 280. Coordenadores eram 12, foram para 35. Bom, eu queria chamar a atenção agora para um outro item. Então, nós estamos bastante seguros da correção das provas, do aprimoramento que nós fizemos, aprimoramento na correção, no edital, mais rigor na correção, dentro dos padrões pedagógicos definidos pela BAVE e pela Comissão de Doutores Especialistas em Avaliação. O outro ponto que eu queria levantar para vocês é que nós fizemos um edital de chamada pública para novos instrumentos, propostas inovadoras de avaliação da educação básica. Então, nós buscamos identificar algumas ferramentas de avaliação da educação básica que possam ser acessadas gratuitamente através da internet pelos estudantes da rede pública. Então, quem tem tecnologia inovadora e está disposto a ofertar gratuitamente, pode participar desse edital. E nós vamos dar destaque no nosso portal do professor. Nós estamos lançando um novo portal dos professores. Depois mostraremos para vocês. Já está pronto, está em fase de teste, com novas ferramentas, muito mais atualizado. Tem mais de 16 mil aulas de professores para alimentar a rede. Então, nós estamos disponibilizando essas novas ferramentas. Então, quais foram os critérios do edital? Mérito e abrangência na proposta, para disseminar a cultura de avaliação educacional. Impactos esperados nos envolvimentos das atividades de avaliação da educação básica. Aderência à proposta de política de educação básica do MEC. E gratuidade, como eu disse, da proposta dos estudantes da rede pública. Então, foram três portais que poderão ser acessados com a avaliação técnica do MEC em relação à qualidade dos serviços que prestam. O primeiro é o Geek Games. O Geek, o Marcos estava me explicando hoje, é nerd, né? Sim, sim. Então, o nosso Geek Games aqui. Geek. São três portais que estão à disposição e vão dar destaque no portal do professor e nas comunicações. O Geek Games é uma plataforma, eu achei muito interessante esse, eu vi o desempenho deles, é muito interessante e é um portal que pode dar uma grande contribuição para os estudantes do Enem. Eu chamaria atenção para esse instrumento. O ano que vem nós pretendemos mantê-lo o ano todo, né? Esse ano estamos disponibilizando a partir de agora. É uma plataforma, eles vendem serviços para a rede privada, mas estão disponibilizando gratuitamente para a rede pública. É uma plataforma de aprendizagem adaptativa capaz de identificar por meio de avaliação de diagnósticas feita através de simulados do formato do Enem. O aluno vai lá e faz uma avaliação como se estivesse fazendo o Enem. E o portal diz quais são as habilidades dele, onde é que ele está bem preparado e aonde ele está com deficiência. E faz uma oferta de um plano de estudos para ele superar as suas deficiências. E ele pode voltar ao portal, fazer novos, ele tem um banco de dados bastante rico, eles podem fazer novos exames, sempre é um exame semelhante ao Enem, e ele sempre vai atualizando onde ele está bem, quais são as competências em cada uma das áreas de concentração do Enem, matemática, linguagens, ciências humanas, ciências exatas, faz avaliação diagnóstica e apresenta um plano de estudos, inclusive com aulas para ele assistir, ou que tem disponível na internet, ou a bibliografia que ele precisa cumprir para desenvolver aquelas habilidades que ele não está pronto. Então, é um portal de grande contribuição à formação dos estudantes da rede pública. E a nossa expectativa é, junto com as secretarias estaduais, difundir ao máximo a possibilidade dessa ferramenta, que dará seguramente uma grande contribuição aí aos estudantes. O segundo portal é um portal que coloca de forma didática e amigável o fluxo, o aprendizado, as metas e o crescimento de cada município, cada escola, para que haja total transparência em relação ao IDEB. Então, qualquer um que quiser saber como é o seu IDEB, qual era a meta, se está dentro da meta, se não está, como é que evoluíam em cada competência, é um portal bastante didático, e tanto das redes públicas municipais, estaduais, das séries iniciais e finais. Então, dá mais transparência ao IDEB, facilita o acesso e ajuda ele a cumprir o papel que é de mobilização e envolvimento da sociedade. E o terceiro é a mesma ferramenta, é uma ferramenta semelhante, mas voltado para a Prova Brasil e Censo Escolar. Então, ele abre os microdados da Prova Brasil e Censo Escolar e, com isso, você tem dados bem precisos e importantes estratégicos para avaliar a qualidade do ensino e as condições de ensino e o desempenho dos estudantes em cada unidade escolar. Então, esses três portais estão à disposição gratuitamente para quem quiser conhecer o IDEB, conhecer a Prova Brasil Censo Escolar, ir para os alunos do ENEM, fazer o teste do ENEM, ele recebe a nota, e a nota que ele deverá tirar no ENEM, se ele estiver no estágio que ele está. E aí, um plano de estudo que ele pode ir evoluindo, melhorando, e a partir daí ele vê qual é a evolução que ele está tendo nas suas deficiências com o plano específico. Então, são três novas ferramentas que o MEC está disponibilizando na rede para os nossos estudantes e para todos aqueles que têm interesse, os pais, professores, gestores em educação.